Bom, dois homens foram presos por policiais da PRF na tarde de ontem, na BR-343, na saída de Teresina, em direção a Demerval Lubão. A dupla estava armada, reagiu à prisão e feriu um policial. Olha só, rapaz. Foi, hein? Prepara, vem comigo. Rasga! Rasga! No momento da abordagem, a viatura da PRF fazia a ronda. Quando o veículo que adentrava a BR percebeu a viatura, fez o retorno. Então a viatura acompanhou esse veículo, o veículo parou em frente ao clube da Randon, certo? Assim que o veículo parou, todos os ocupantes, o condutor, adentraram o clube. Assim que eles adentraram o clube, tinha uma insegurança lá no local, os populares também, que informaram. Que, provavelmente, todos os ocupantes do governo estavam armados, certo? Notas populares como insegurança, juntamente com a gente, foi feita a imobilização do pessoal. Foi localizado um revolver, um revolver 38, com cada um deles. Os dois revolveres estavam iniciados, cada um conflito de missões. E haviam mais nove cartuchos extras. Contra um deles existe ainda, no sistema InfoSeg, um mandato de prisão em aberto. Qual é o iniciado que tem o mandato judicial em aberto? É o Luiz. Qual é o crime que tinha cometido antes? No sistema não está aparecendo os agradecimentos a respeito do mandato. Só sei que ele respondeu por um processo, né? Inicialmente, ele inclusive deu o nome do irmão dele, para tentar se evadir disso aí. Mas, posteriormente, ele terminou entregando a situação. Ele estava em que carro? Ele estava na montana. Ele não abicava em montana, não é isso? Não abicava em montana. Ele vinha de qual sentido, respeitou? Ele estava fora da BR, ele ia adentrar a BR. Ali naquela altura ali, que barrilha aquele? Em quilômetro um. Exatamente, aqui no quilômetro um, próximo ao posto mesmo. Eu não sei exatamente qual que ele vai. Para ele parar, para ele parar, foi? Exatamente, quando ele avistou a viatura, ele efetou o retorno. A viatura efetou um acompanhamento, eles se paravam na frente e fechavam o clube da Rando. É possível que eles se preparavam para praticar algum assalto? É bem possível, eles estavam armados no momento, a munição na câmara, nos revólveres, e tinha munição extra também. E agora, eles vão para onde? Agora vão ser caminhadas para a central de flagrante. Tinha muita gente? Foi? Foi, então, pularam os dois, né, o muro. Agora, o motorista do carro fugiu, né? Não, eu não vi, não. Eu vi eles dois, então eles pularam dentro, né? Eles pularam para dentro lá do sítio. Ah, calma, obrigado. O motorista evadiu. Ninguém sabe que esse carro é dele mesmo ou de outra pessoa. Está em nome de quem? Está em nome do banco ainda. Ah, está em nome do banco. Beleza. O detalhe é, meu amigo, é o seguinte, os caras vão passar pela PRF. Tocou para trás, a polícia já sabe que tem alguma coisa errada. Tocou no gorminho com a mala quando vê a Rony, né? Corre. Corre. Vaza. Por quê? E como é que é, Carol, a história? Ah, eles estavam armados e com muito dinheiro no carro. Ah, e tinha também um adesivo de um candidato. Aí não significa dizer que... Aí cabe uma investigação eleitoral, né? Para saber para que diabo era esse dinheiro com adesivo de candidato, né? É, aí não cabe aqui a gente dizer, porque nem eu mesmo vi quem era o candidato ali. Não, independente de quem serve o candidato. Até eu também não vi não, mas está em carro de candidato, com muito dinheiro. Armado, né? Armado. Isso é que é um voto caro, meu amigo. 2,38, né? 2,38, dois budogues. É, dois budogues, famoso budogues, né? Famoso budogues. Meu amigo, essa semana, João Carvalho... Olha, a polícia pode preparar a rota à noite aí. Olha, olha... Olha...